Ricardinho entrando pro boxe, é o primeiro, nessa janela pra corrida 2. Ih, olha a ultrapassagem. Ih, rapaz, vai dar congestionamento de marginal às 6 da tarde, hein? Só que o Ricardinho pra sair vai se dar bem. Muito bem, porque ele vai sair na frente de todo esse pelotão aí. Mas porque ele abasteceu mais na corrida 1, né? Ih, olha o que rolou aí. Lucas Paul passando ali. Sensacional. Aí vai ter que dar um jeito aí, cadê o povo? Rapaziada, nosso time da produção já vai trabalhar lá rapidasso pra isso. Gostei do Lucas Paul, foi lá e chutou. É isso, não tem outra alternativa, né? Ou passa por cima ou passa por baixo, meu amigo. Olha só, alguém pode ter enros... Ô, Salinhas, vai custar caro isso aí, hein? Tá explicado o porquê, né? Tá explicado o porquê. Deixou manco ali, perneta lá. É, rasgou ali.